Fala galera, fala papai, o único que não perdoa, e o Clássico Fluminense e Vasco da Gama? Para pra pensar, horroroso, sob todos os aspectos, sob todos os aspectos, pra começar, arbitrar, pelo amor de Deus, cara, o que esse rapaz errou, foi uma coisa absurda, 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 errou, não é porque ele quis, porque ele é ruim mesmo, eu não sei o nome dele, depois o meu cara não vai dar o nome dele, mas ele é muito ruim, muito ruim, o time do Vasco, foi aquele problema de sempre, Ramon, se você não endireitar essa defesa, Ramon, você está comendo um paeja, ou dançando um tanto, atentando, porque pelo amor de Deus, aquela defesa do Vasco, é muito ruim, estava igual a do Botafogo, mas só que a do Botafogo eu endireitei, então o Vasco eu não sei, você vai endireitar, porque se você botar aquele no amigo, é o morro do coração, e a torcida do Vasco também, agora o Vasco não jogou mal, eu sou o cara, ó, de coração, e o canal fala a verdade, não jogou mal, mas o ato prejudicou, Fluminense, a defesa do Fluminense, o tal de Manuel, e o André, que é de seleção, se o André fizer isso na seleção brasileira, eu duvido se o juiz europeu não marca a pena, eu duvido, ele segura todas, e o tal de Manuel, ele fez mais de 10 faltas, ele empurra, ele encosta, ele parece um gladiador, parece um gladiador, parece, mas segura demais, cara, joga futebol, meu irmão, se tem um juiz de outro estado, ou um juiz, também um juiz de São Paulo, meu irmão, tá tudo ruim, um juiz de fora, expulsa ele na hora e dá pênalti, porque jogo no outro, primeiro tempo foi uma porcaria, segundo tempo melhorou um pouquinho, mas é uma decepção, o Vasco, começar pelo Vasco, tentou, 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 chutou, olha, a gente tem que definir esse negócio do Vasco, o cara, o cara, e vai lhe dar um gol, por causa que o dedo dele ficou na frente, não é possível, não é só porque o Vasco não podia ser o Fluminense, o cara luta, 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 vai fazer um gol, o Albu ficou na frente, porra, morreu, de qualquer maneira, eu quero dizer o seguinte, clássico ruim, ganhou o Fluminense para tirar aquele ranço que todo mundo ficou pegando no pé, que era mais de 12 jogos, 13 jogos, 14 jogos, tanto jogo assim, o jogo foi tão ruim que as duas torcidas não foram, e seu Ramon, seu Ramon, para de falar do Vasco, você falou que a torcida do Vasco, não tem que ir, porra, não está satisfeita, não está satisfeita, não está satisfeita, o que melhorou? Melhorou, perdeu outro jogo, mas perdeu jogando direitinho, e esse jogo perdeu direitinho, eu acho que o Vasco não vai ficar entre os quatro, entre os dez é sorte, mas cair não vai cair, vamos lá, baixão, e o Fluminense é aquilo de sempre, o Diniz, garoto, sabe porquê, Diniz? Você foi proelente, Diniz, você não fez aquela loucura que você estava fazendo, e você não gosta de ouvir que as pessoas dão opinião, eu dou opinião porque eu vou ser treinador igual a você, você sabe quem eu sou, né? Rei do Rio, papai é aqui, o número um, o Fernando Maracalã, papai é aqui, se você é mais tiro do Rio, sou eu também, eu não, nós, eu, dei título do supervisor aí que trabalha contigo, que agora é gerente de futebol, o professor Paulo Anjoane, trabalhamos juntos em vários clubes juntos, e ele me conhece, então eu não faço crítico, dou um conselho, se você for coerente, papai do céu te ajudou, de qualquer maneira, canal Jogu do YouTube, vem com a gente, e até a próxima, eu vou melhorar esse futebol, que não vou chegar em lugar nenhum, é libertador aí, abre o olho. Obrigada galera, obrigada Rei do Rio.